Bom, outra história que também tá bombando nas redes sociais, mas por um motivo bem diferente, é de um vídeo inusitado. Olha só essas imagens. É uma coleção de vídeos de carros perdendo controle em uma rua, e vocês estão vendo aí, parece bem íngreme. Aí tem carro derrapando, carro... Ai, ai, ai. Carregando, capotando, olha só. Moto também caindo, ali tem de tudo, viu gente, nessa coleção aí de vídeos. E aí, as legendas falam que essa é uma rua super inclinada, escorregadia, que fica no México. E que os acidentes são tão como os que ela ficou famosa e como... É a polícia, olha o carro da polícia. Olha só, até a polícia perdendo controle. E ó, hashtag fato, é isso mesmo, viu gente? Tá brincando. Tudo verdade, tudo verdade. Essa rua se chama Passo Florentino, ela realmente fica na cidade do México. E por algum motivo, carros cor-de-rosa são as principais vítimas. Parece que sim, né? E tem várias reportagens na imprensa mexicana falando que essa rua... Os carros aí, vocês estão vendo, eles ficam totalmente fora do controle. Gente, deve ter alguma empresa de carros cor-de-rosa ali em cima. Será que não é táxi? Deve ser táxi cor-de-rosa. Pode ser. E ó, parece que quando chove, aí sim que ele sai caindo, derrapando, batendo mesmo, viu? E tanto que por isso, já tentaram até cobrir esse asfalto aí com concreto hidráulico, pra ganhar um pouco mais de aderência, os carros pararem de derrapar tanto. Olha o caminhão. Mas ó, vocês estão vendo. Não resolveu a situação, os acidentes continuam acontecendo. É táxi, ó. É táxi. É táxi. É táxi. E a prefeitura, o governo local, até colocou... Saiu na calçada, uns postezinhos, um tipo de proteção pra tentar aí proteger os pedestres e as casas desses carros aí que perdem o controle e saem caindo. E teve um sujeito que ele veio rolando ali, né? Você viu na última imagem.